Em 72, o Curitiba foi bi, decidindo com o Atlético numa melhor de 3, decidindo através de seu grande ídolo, Krieger. Krieger, para rodamento número 10, numa jogada excepcional do ataque do Curitiba, com o Zé Roberto abrindo para Hélio Pires. Hélio ganhou a área, cruzou para o arravante, como uma flecha nos seus melhores dias. Krieger apareceu para vencer inteiramente o arquero picacho. Nós, em 1972, tivemos a felicidade de ganharmos do Atlético de 1 a 0. Fui feliz em fazer o gol que nos deu o título. Foi uma jogada do Hélio Pires, aqui nesse setor, ele correndo pelo lado esquerdo, recebeu e fez um cruzamento. Eu anticipei a zaga atleticana e entrei mais ou menos nesse setor aqui. Chutei com uma violência total que o Picasso, que era um goleiro muito bom, não pôde pegar. E nós ganhamos de 1 a 0 e foi uma felicidade geral, linha e rendimento da Ciga. A falta de trilha abriu para a meia esquerda, movimentou para o Zé Roberto, caminhou o Zé Roberto, está pelo comando de ataque, com uma pequena derivação para a meia esquerda. Jogou para a Treger, devolveu para o Zé Roberto, grande bola para Hélio Pires, experimentou com o seu trinqueiro. Você se emociona em fazer gols, mas em cima do teu maior rival, o sabor, o tempero é bem melhor. Domingo vai ser, evidentemente, mais um atletivo, a torcida tem que comparecer. Você ganha também por aquela motivação que a torcida te dá, aquele impulso, aquele algo mais, tem um entusiasmo maior dentro de si. Como uma flecha nos seus melhores dias, Krieger apareceu para vencer inteiramente o arquero Picasso. Krieger, guardamento número 10, Peritiba 1, Atlético 0.